Olá meninas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos falar o porquê não precisa fazer toque em todas as consultas. Quando é necessário fazer um toque vaginal? Sejam todas muito bem-vindas ao meu canal, ao seu canal, gestante ou não, estou aqui para ajudar você. Pois é, essa semana lá no Instagram, muitas meninas, depois de uns stories que eu postei e um conteúdo também, uma fala, uma seguidora me escreveu no direct e eu levei para o feed esse comentário. Ficaram assim, um pouco assustadas depois de descobrir que está com 35 semanas, está com 34 semanas, está com 37 semanas, está com 38 semanas e em todas as consultas, todas as consultas, o profissional que acompanha ela aí na gestação faz toque e fica falando que o colo está fechado. Quando o colo está fechado. Não precisa, por que não precisa? Quanto mais toque, mais dedo coloca ali dentro, mais chances de ter uma infecção. Ok. E mais agoniada você vai ficar ao saber que você não tem nenhuma dilatação com 37, com 38, com 39, com 40, sendo que você não está sentindo as contrações. Você não está tendo contrações de trabalho de parto. A gente dilata, a gente não porque eu não estou grávida, né? Vocês dilatam quando as contrações que estão aqui, ó, em cima no útero, aqui é o colo do útero fechado, tem vídeo aqui no canal falando de colo fino, colo grosso, colo posterior, o que que é isso? Então volta, assiste, não faz muito tempo que eu postei esse conteúdo para vocês entenderem. Mas o colo do útero está aqui. E é só contração, né, que vai fazer trabalhar isso aqui. E de preferência, contração boa, contração de trabalho de parto, não contração de treinamento, né? Chegar lá numa consulta com 35 semanas e falar, ah, eu tive 3 contrações hoje. Ah, vamos avaliar porque você está dilatando. 3 contrações é pouca. Agora, se você está com 35 semanas ou você está com 30 semanas, 34, 32, enfim, vamos dizer, na fase prematura, antes de 37 semanas, você está tendo muitas contrações, aí é legal avaliar para ver se você não está entrando em trabalho de parto prematuro. Mas aí você tem que ter tido várias contrações, às vezes até um sangramento. Pô, por que que está sangrando? Porque quando vai ocorrendo a dilatação do colo, ele vai rasgando. Então vai sangrando porque tem vasos sanguíneos ali. Então um leve sangramento, quando passa o papel higiênico ali e dá uma sujada, sai um pouquinho de tampão com sangue, já mostra que algum trabalho nesse colo do útero está sendo, está acontecendo. Então se você estiver com prematuridade, você estiver com menos de 37 semanas, o profissional vai avaliar. Mas não é o que está acontecendo, o que eu estou vendo nas redes sociais. O que eu estou vendo é mulheres excelentes, sem contrações nenhuma, inclusive com 37, com 38 semanas, vindo falar para mim que toda consulta é avaliada e toda consulta o médico fala que não tem dilatação, que o colo está grosso, está ótimo. Muito obrigada, na próxima vez vocês irão agradecer, né? Se não tiver com contração, não tiver nada, não há necessidade de fazer toque. Fazer um toque em vocês, agora, com 38 semanas, por exemplo, e falar para você que não tem dilatação, seu colo está grosso, está fechado e está posterior, você vai ficar achando, no decorrer dos 39 semanas, vou chegar nas 40 semanas e falar, puxa, eu não vou dilatar, né? Já faz duas semanas que eu não tenho dilatação, que meu médico falou, né? E ainda hoje ele tocou de novo, eu não estou dilatando. Vai acontecer o quê? As pessoas que estão à sua volta, que você foi e inventou de falar para elas, elas vão ficar, não vai dilatar, filha, mamãe também não dilatou, mamãe também não conseguiu, nananã, nananã, aí você volta na consulta do médico, né? Vai pegar, vai falar mais uma vez e aí tu vai acabar numa cesariana por falta de dilatação. Você não está em trabalho de parto, tá? Ou você está com 38 semanas, foi avaliado e está com 3 centímetros de dilatação. Uau, vou parir hoje, né? Hoje eu descobri que eu estou com dilatação, essa noite meu filho vem, aí dá 39 semanas, dá 39, já falei, né? 40 semanas e você não abriu as pernas e a criança não caiu ainda. Tão fácil assim, né? Você vai ficar agoniada, vai achar que não passa daquilo, que não tem dilatação, que não termina de dilatar e você às vezes está até com contração de pródromos, né? Está com algumas contrações mais vezes agora e não passa desses 3 centímetros. Tipo, se você não estudar, não saber o que é contração de pródromo, o que é realmente contração boa de trabalho de parto, você vai achar que não dilata mais do que isso. Faquinha na barriga, né? Então, não tem necessidade de fazer toque se você não estiver sentindo dor, contração ativa de trabalho de parto ou se você não estiver com prematuridade, né? E apresentando esses sintomas também, esses sinais aí de parto prematuro, né? Se estiver tudo ok, não tem necessidade de agoniar vocês mais do que vocês já são agoniados. Porque eu sei, te afastar, te afastar, está aqui para isso, para ajudar você a não desagoniar, ou quer dizer, para ajudar você a desagoniar. Você entendeu, né? Tá bom? Estamos entendidas? Se vocês gostou do conteúdo desse vídeo, deixa aqui embaixo, encaminha esse vídeo para outras meninas que precisam aprender isso também, hein? Aciona as notificações para não perder mais nenhum vídeo da Titia Fá. E eu te espero no próximo vídeo, hein? Me viu contra eu? Me deu oi, relaxou? Hashtag desagonia.